Certa noite eu tive um sonho Encontrei os personagens das histórias de um lobato Contei ao lobato esta canção Eu lhe ofereço de todo coração Encontrei a bonequinha que se chamava Emília Muito alegre e bonitinha era parte da família E aquela menininha narizinho arrebitado Que esteve de namoro com o príncipe escamado Monteiro Lobato esta canção Eu lhe ofereço de todo coração O porquinho assanhado que andava rococó Tinha o nome engraçado de Marquês de Rabicó Era feito de sabogo aquele contador de prosa Magro, feio e narigudo O vizconde de sabugosa Monteiro Lobato esta canção Eu lhe ofereço de todo coração Que saudades do pedrinho que montava o pangaré Do besouro de bengala que fazia cafuné Tinha até burro falante e aranha costureira Gato Félix imigrante e carochinha fofoqueira Monteiro Lobato esta canção Eu lhe ofereço de todo coração Conheci-te Anastácia A fazer pé de moleque Dona Benta costurando E os demais pintando sete Acordei muito contente Prometi de coração Ao Lobato onipresente Oferecer esta canção Monteiro Lobato esta canção Eu lhe ofereço de todo coração Parapá 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 Parapá